E aí o cara caiu, o cara caiu E aí que nasceu no céu Olha a caixa caindo gente aqui ó Aqui na fonte Olha aí ó Meu Deus Vira só aí, meu Deus Olha aí ó Calma Calma Meio de cair mesmo a mesma hora Você vai querer gostar aí, Juma Agora a minha acabou de cair Agora a minha acabou de cair Meu Deus, vamos pegar essas barreiras Olha a barreira, descindo Olha, olha Descendo, olha pai, meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai Jesus Meu Deus do céu Olha a barreira Meu Jesus do céu Foi embora a casa todinha Meu Deus do céu Foi embora todinha, cara Meu Deus do céu Obrigado.